7 coisas que tiram o sono dos haters da igreja Adventista A igreja Adventista é uma igreja que surgiu da união de crentes vindos de todas as igrejas que existiam na época Os quais trouxeram seus cânticos, seus hinos, suas crenças, valores e costumes Quando a igreja foi sistematizada e suas doutrinas estabelecidas Algumas dessas crenças e valores tiveram de ser abandonadas e eles adotaram somente as que tinham fundamentos na Bíblia Por terem uma visão bíblica diferente das demais religiões Por acreditarem que todos os livros da Bíblia são válidos E que o Velho Testamento abolido na cruz não é o conjunto de livros que vai de Gênesis a Malaquias Mas sim o antigo sistema sacrifical de animais São frequentemente atacados com zombarias e escárnios Mas existem alguns fenômenos que esse pessoal que odeia a igreja Adventista Não consegue encontrar explicação e nem resposta Vamos mencionar aqui somente sete desses fenômenos que tiram o sono dos inimigos da igreja Adventista Primeiro, a igreja católica, a igreja universal do reino, a igreja mundial, a igreja disto, a igreja daquilo e demais igrejas Todas elas possuem programas de TV e algumas de fato possuem até rede de TV No entanto, nunca se vê por aí uma igreja mudar de placa Por seus membros terem acompanhado uma programação da TV dessas igrejas e recebido estudo bíblico delas Por exemplo, é muito difícil, quase zero, a possibilidade de uma igreja ter mudado de placa Por fazer estudo bíblico assistindo os programas religiosos da IURD ou da ICAR Já com relação à igreja Adventista, volta e meia aparece uma igreja que se viu obrigada a mudar de placa Porque todos os seus membros se tornaram Adventistas Segundo, o pastor de uma igreja cristã regular precisa estudar em média 4 anos de teologia para se graduar E estar pronto a receber um chamado para cuidar de uma igreja O mesmo se dá com padres e às vezes eles estudam até um pouco mais Mas de modo geral, são pessoas que estudam, não são pessoas iletradas ou desavisadas Sujeitas facilmente a enganos Então, é muito difícil você ver um grande número de pastores, padres e seminaristas Abandonando suas igrejas para se tornarem membro da Igreja Testemunha de Jeová Da Igreja Assembleia de Deus, Batista ou Mormo No entanto, se fizer uma busca simples na internet, você verá facilmente vários pastores, padres e seminaristas Abandonando suas igrejas e serem batizados na Igreja Adventista Terceiro, via de regra, uma pessoa que deseja ser livre nunca se filiará a uma igreja considerada como seita Se você souber que uma determinada igreja é comprovadamente uma seita Você vai querer ficar longe dela Porque existe um senso comum de aversão a seitas Esse é o procedimento padrão de pessoas que pensam que usam a razão para tomar decisões acertadas Por isso, ninguém de sã consciência deseja ser batizado numa seita No entanto, existem milhares de pessoas sendo batizadas na Igreja Adventista Quarto, é muito comum pessoas aceitarem ser batizadas em igrejas Que fazem promessas de prosperidade financeira, felicidade, vida sem problemas, libertação, curas e milagres Isso é o normal que se vê por aí Entretanto, contrariando o senso comum, a Igreja Adventista tem batizado milhares de pessoas Que a única certeza que é apresentado a elas é que serão ridicularizadas, zombadas, menosprezadas, escarnecidas, perseguidas E algumas deverão encontrar até a morte Essa é a promessa que cada membro que se batiza na Igreja Adventista pode esperar Entretanto, essas pessoas são atraídas pelo resultado final E pela coerência dos estudos bíblicos Sempre apontando Jesus como o grande vencedor dessa batalha cósmica Quinto, a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir Via de regra, uma seita está interessada em explorar os seus membros E de modo geral, seus membros vivem menos em face da pressão, controle e exploração em que são submetidos Agora, se a Igreja Adventista é uma seita Por que cargas d'água seus membros vivem em média 10 anos a mais que a média da população mundial? Obviamente, esse benefício é concedido não simplesmente pelo fato de serem Adventistas Mas por seguirem os conselhos de saúde que a Igreja adota Os Adventistas estão classificados como uma população longeva e de qualidade de vida E dos três ou cinco grupos de população do mundo que mais vive Os Adventistas estão entre esses grupos Sexto, quando médicos fumavam e receitavam o tabaco para seus pacientes Ellen White já alertava que o tabaco era nocivo à saúde E por mais de 100 anos os Adventistas foram criticados e ridicularizados por estarem contra a ciência Até que na década de 1950, estudos científicos simultâneos e independentes Comprovaram que o tabaco provoca câncer e outras doenças E a imprensa publicou vários artigos sobre esses experimentos Seus alertas contra o ovo, o leite, o queijo, o café, etc. são notoriamente comprovados hoje Há mais de 130 anos, Ellen White já alertava que no final Haveria leis obrigando as pessoas a descansarem no domingo E hoje, se você fizer uma breve pesquisa sobre leis dominicais Verá que existem projetos de leis obrigando as pessoas a descansarem no domingo Não só no Brasil, mas no mundo todo Segundo a Bíblia, a verdadeira igreja guarda os mandamentos e tem o dom de profecia Agora, se Ellen White é uma falsa profetisa Além de cumprir todos os outros esquisitos de um verdadeiro profeta Por que será que ela conseguia ficar sem respirar por longo período de tempo Igual os verdadeiros profetas também faziam? Sétimo, você pode ler a Bíblia de capa a capa E nunca, absolutamente nunca, vai encontrar um texto Declarando que Jesus é o Senhor do domingo Ou da segunda-feira, ou da terça, ou da sexta-feira De outra forma, textos afirmando que o sábado é o dia do Senhor Você pode encontrar facilmente várias vezes na Bíblia Jesus é o Senhor do sábado E quem guarda o sábado está honrando o dono do sábado Por isso, os adventistas guardam o sábado de Jesus Logo, o Senhor dos adventistas é Jesus Agora, se o Senhor de quem guarda o sábado é Jesus Quem será o Senhor dos que guardam o domingo? O que temos visto é que os ataques contra a reputação Que a igreja adventista vem sofrendo no mundo Parecem com as perseguições aos cristãos em Roma Quanto mais cristãos morriam, mais pessoas se tornavam cristãs Assim, esse assassinato de reputação da igreja adventista Só serve para aumentar o número de conversos Porque quanto mais eles falam que a igreja adventista é uma seita Mais as pessoas pesquisam sobre ela e acabam se batizando E é notório que os inimigos da igreja adventista Estão extremamente desesperados e preocupados Porque, no fundo, no fundo, eles sabem que Se a igreja adventista estiver certa Eles e o mundo todo estão perdidos A igreja adventista é cumprida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL